Música Misterioso luar de fronteira Derramando no espinhaço quase o mar Clareando a doana Venezuela, onde estás? Não sei porquê nessas lagunas Vejo seu olhar Minha camisa estampada Com o rosto de Elvis A minha guitarra é minha razão Minha sorte anunciada Misteriosamente a lua sobre nada Não sei porquê nessas lagunas Vejo seu olhar Não sei porquê nessas lagunas Vejo seu olhar Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Espalhe por aí Boa vez de que eu ficarei aqui Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo Vou esperar E eu não sei o que vou fazer Não Boa vez de que eu ficarei aqui Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é de luta, carboeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, e mulher que vira freira A comandante, capitão, tio, brother, camarada Já via, amigão, desce mais uma rodada